Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer aqui um circuito físico técnico, cara, super bacana para a gente trabalhar aí. Cara, muito legal, tenho certeza que você vai curtir muito, então fica comigo até o final, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar a respeito da Footcrack, eu deixei o link aqui na descrição. Se você quer melhorar a sua técnica, sua performance e os seus dribs, cara, tá na hora. Clica no link, vem treinar comigo, que são centenas de exercícios para você poder melhorar e dar show aí nas peladas, nos joguinhos, aonde você estiver, cara, beleza? Sem mais enrolação, então bora para o vídeo aí, vamos lá. Galera, vamos lá para o passo a passo então, o seguinte, olha aqui, eu coloquei aqui cinco pratinhos, essa aqui é a primeira parte do circuito. Martinho, vira aqui por favor, vamos mostrar tudo aqui para o pessoal poder entender primeiro. Ó, aí nós temos aqui essa parte onde está o Pedro com a bola, depois ali a gente vai fazer um deslocamento, ó, em curva. Do outro lado lá também nós temos alguns pratinhos com o Vinícius com a outra bola lá, tá certo? Então a gente vai fazer passando por todos, vamos lá. Seguinte, ó, eu vou começar aqui com quatro saltos, aquele salto trabalhando com uma perna só e estabilizando. Então dê um salto, estabiliza, dois, três, quatro. Terminei, vou sair aqui no trote, vou dar um passo com a esquerda, vou do outro lado, dou um passo com a direita. Finalizei, vou sair aqui e vou fazer uma mudança de direção, uma corrida, certo? Até chegar aqui e vou voltar para receber essa bola. Recebi a bola, vou fazer uma condução até chegar no Vinícius e aí vou acelerar aqui. Venho, passei atrás, passo atrás novamente, passo atrás novamente e aqui dou o passe para o meu companheiro que está de lá e vou aproximar de novo para poder receber. Então recebi, dou um corte e finalizo. Só que acertar o gol, né, fui tirar muito e errei. E chuta no gol para finalizar e trabalhar também a finalização, beleza? A gente vai fazer os exemplos, confere aí para vocês verem. Vamos lá! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!